Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 7.